Música 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 Não, 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 não. Boa, tá bom! Boa, né, mano! Outra mão, né? Luz! Luz! Vai abrir! Opa! Bate, bate! Tem muito ou menos, mole! Tem muito ou menos, mole! Vamos! Tem muito ou menos, mole! Opa! 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 Essa outra linha é rolled! E aí O negócio cego fechado! Hora, hora! Agora vai, Gabi do Badol! Pega! Pega! Caralho, esse boi tá magra! Pega! Eu tô com esse aqui ó Tava sem? Pegou Marcelo, mais esquerda Marcelo, pegou para a esquerda Marcelo Pegou, 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 pegou Pegou Marcelo Pegou Marcelo, pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Pegou O que é isso? O que é isso? Por que é isso?